Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Ropes, mas nada já deixa aquele like no vídeo, sim, inscreve no canal E hoje vamos falar um pouquinho sobre o personagem que chegou novo, né? Nosso Gauss Prime, então eu sei que eu gosto de fazer missões rapidinha, tá? E ele também tem uma habilidade muito boa Eu vou trazer as builds do Gauss, gente, daqui uns 3, 4 dias, mais ou menos, beleza? Hoje eu vou ensinar você a como farmar não só o Gauss, também a Celtra e a Kairos que vieram com eles, tá? Seguinte, temos aqui duas formas de farmar, tá? Tem a forma rápida, precisa farmar isso aí instantaneamente, mas, quanto tá aqui? Custando R$ 231,00, eita! Gauss Prime com a Celtra Kairos, vem também uma Ciandana, né? Vem aqui um boost de afinidade de 90 dias, são 3 meses, hein? De afinidade e de recurso, tá? Custando R$ 231,00 Pra você de console, quanto custa esse kit aqui, meu? Deve tá caro, hein? Caramba! Mas, como a gente vai farmar isso aqui? Vamos lá, isso aqui é pra quem tem dinheiro, tá sobrando Ajuda a DE, né? Ajuda o pessoal da Digital Streaming, mas é caro, hein? Rapaz, carinha aqui, viu? Bom, é o seguinte, a gente vai vir aqui no Codex, tá? E vamos ver como se farmar ele, ou comprando ou farmando as relíquias, beleza? Então eu vou ensinar aqui como se farmar as relíquias E eu vou mostrar o que eu fiz ontem E quantos relíquias eu fiz Ontem eu fiz um farm de uma hora pra pegar as lites E mais um farm de uma hora pra pegar as mesos lá E depois fui fazendo as missões pra pegar a axe Show? Você vai ver aqui no universo, clica em universo aqui, ó Certo? No Codex Vem aqui embaixo Primeira coisa que tem que saber, ó Qual frame chegou aqui, ó Cliquei em more frame Esse simbolozinho tá tudo maximizado, tá, gente? O que não tem um símbolo é o que eu não tenho Ou não maximizei, tá? Então eu tenho aqui, ó Nosso gauss Não tem um símbolo, não farmei ele ainda Belezinha? E as armas que vieram novas aqui também Isso aqui é pra você consultar tudo que você tem Tá? Que você já maximizou, tá? Ó É muita arma, hein? E aqui embaixo, mesma coisa, tá? A celtrinha não tem um símbolo, tá vendo? E nem a caixa, que eu não farmei ainda elas Show? Se quiser também ver se o companheiro chegou alguma coisa nova Vem aqui, ó Em... Companheiros, tá? Por enquanto não veio nada Só mesmo Clica aqui em cima em nível, tá vendo, ó Põe em nível, que é o mais fácil, tá? Aí embaixo é o país que você não tem Show? Vamos lá O que... Aí vou cair em relíquias O que que veio com o nosso gauss? Vamos lá Gauss, certo? Gauss, temos relíquias Axis B7 Lit G9 Meso H5 E Neo W1 Vamos ver Axis Eu tenho aqui três partes O drop dela aqui é prata Tá vendo aqui, ó Pratinha E aqui temos a relíquia Lit G9 Drop dourado 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 é o seguinte Você vai ter que colocar traços de void, tá gente? Você vai pegar relíquias Sem nenhum traço de void Pra inserir isso aqui Você tem que ir na sua maquininha lá Das relíquias E aumentar a chance Quando você põe pra traço de void Aumentar mais a chance Sem traço De vir mais Essa parte dourada Belezinha? Tá e assim vai E Neo W1 Eu tenho três, tá? E assim vai Vamos lá Rapidinho pra ver a Celtra A Celtra Tá, Lit Tá vendo? Uma Lit, uma Meso, Neo e Axe, tá? Belezinha? E a nossa... Acarius Duas Lit, hein? Duas Lit, uma Axe e uma Neo Esse Drop aqui ele é... Uau, bom Caxe É... Bronze, tá vendo aqui? Bronze A Lit Ah, ixi BP dourado Tá vendo aqui, ó Tenho nove Lit R5 Esse aqui é prata Beleza E anel Que eu tenho aqui Quatro É dourado também Então essa aqui tem duas douradas, hein? Na Acarius Seguinte Como eu farmei? Eu vou mostrar aqui uma build Do meu Kong E também mostro A build da... Vamos mostrar a build rapidinho aqui, gente O Kong, a Celtra, a Card e a Serata Beleza? O Kong Você pega um dois do seu clã Não lembra em consideração os arcânicos Os que eu coloquei aqui, tá vendo ali? Os Fagmin de Arconte Vamos mostrar sobre a build Essa build é uma build rápida Você pode usar um Gauss Um Kong Titânia Uma Nova Um Volt Tem... Apenas que vão rápido, tá? Eu vou usar a segunda habilidade do Kong Tá? Eu uso fumacinha Aperto dois Sai voando Tá? Pode perceber que aqui tá durando seis segundos Então eu foquei em duração Tá? Essa é uma buildzinha aqui Vou mostrar outra buildzinha também aqui Depois vocês vão dar uma pausa no vídeo, tá gente? Senão vai ficar muito longo Essa... Essa build aqui, ó Essa última aqui, ó Essa buildzinha aqui, ó Eu tirei a terceirabilidade Coloquei a do Gloom Eu tô farmando o Axe com essa buildzinha Belezinha? Tá? Já aí eu já... Pode ver que não tem nem mais duração, ó É só mesmo focando em usar o 3 aqui, tá? E deixar um forte pra usar um a cópia dele Belezinha? Mas vamos falar um pouquinho sobre a Celtrinha Tá aqui Build a Celtra Versãozinha já... Pode ser isso aqui mesmo, tá? Eu tenho até o Riven A Celtra, ela tá focada em crítico, tá gente? Então você vai fazer o quê? Coloca o mod de tiro múltiplo também, ó E dano crítico, tá? Belezinha? Ó, tudo crítico Beleza? Nem precisa de precisão também Dano... Foca em aumentar o dano crítico dela Tá? O status dela baixinho, 10% Então quase não vai colocar status Belezinha? Então pode perceber aqui, ó Tudo coloquei, tiro múltiplo Aplicar, ó A chance de... 15% de aplicar acertos críticos em armas primárias E aí vai Belezinha? Tá? Depois a gente traz um vídeo só pra... Pra nossa... Nossa... Na Celtra Prime Beleza? Na Carios é diferente, gente A Carios é totalmente oposta, tá? A Carios é o crítico dela 6% Então era uma arma de status, tá? Então você foca em fazer o quê? Tiro múltiplo Tá vendo? Que é legal também Pode pôr o mod de status Aqui que vem a cerejinha do bolo Uma Bíblia de 224 Você vai usar isso aqui, ó Carão Cegante Não, Carão da Cascata, tá? Isso aqui, se não me engano Tá lá em... Zaniman Você vai falar com o nosso amigo... Cavaleiro Aplicar o efeito de status Ígneo 12% de dano Durante 10 segundos Acumula 480% Minha vida tá focada em o quê? Em fogo Belezinha? Aí coloquei dano aqui Aí tiro múltiplo E dano... E também tiro múltiplo E cada esse tiro Só que é uma arma difícil de carregar O que eu fiz? Coloquei esse Prime aqui, ó De recarga, tá? Pode ver que nossa... Nossa carregador tem 10 de munição Em cima disso Tá vendo aqui, ó O que eu fiz aqui, ó 200% de dano Bônus Ao último disparo Requer uma arma Com o carregador de 6 balas ou mais, tá? Então tá aqui Nossa, nossa tem 10 balas E aí coloquei fogo e fogo aqui Pra poder... É... Procar esse arcano Show de bola? E aí vai Usa também esse conversor aqui Senão vai ser complicado, tá? E a Seratinha aqui, ó Tá? Mais uma vez a Seratinha aqui Nossa videozinha aqui Que eu uso pra... Pra ataque pesado, né? O que eu faço? A Seratinha eu jogo perto do E Arremesso E uso o escolho do mouse Vai explodir ela, tá? Ah, mas aí amanhã Eu procuro pegar a Serata Amanhã, ó Depois eu faço uma habilidade só Pra Serata A Carioss E o nosso... A Celta Prime, tá? Vamos lá então Vamos lá mostrar pra vocês Como a gente vai fazer Pra formar O que que eu fiz Nessa... Deixa eu pegar aqui, ó Nessa maquininha aqui, ó Relíquias, tá? Vamos pegar aqui Gauss Gauss, certo? Nosso Gauss Essa aqui Não é dourado Isso aqui eu peguei Fazendo Santuário Elite, tá gente? Mas vamos ver essa parte aqui, ó Gauss, douradinho Eu tenho 1126 de Trace Void O que eu vou fazer? Pra aumentar a minha chance Eu ponho douradinho isso aqui, tá? Esse aqui, ó Aumenta a minha chance Se você passar o mouse Aqui, ó Olha essa barrinha, tá? Sem ela Isso aqui fica menorzinho Belezinha? Ah... Tá Aí temos aqui o Gauss Prata Quando o Drop é Prata Sabe o que eu faço o Drop é Prata? Eu ponho 50 Trace Void Tá E quando ele é dourado Barul que não Quando ele é Prata Eu ponho o que? Põe 50 Trace Void Belezinha? E aí eu faço assim Quando é Bronze Não põe nada Certo? Quando é dourado Põe 100 E quando é Bronze É Prata Eu ponho 50 Belezinha? Aqui, ó Fechou? Ó Vamos lá fazer com o Acarius também, tá? Mais uma vez Pra finalizar Acarius Vamos lá Acarius Elite A6 O Drop D Dourado Tá vendo aqui, ó Pode perceber, ó Se eu pôr aqui, ó Olha a chance Passando o mouse de cima, certo? Ó a barrinha de espaço Como fica amarelo Bem pouquinho Quanto mais estácio de Void Mais aumentando Entendeu? Acompanha aqui, ó Essa barrinha aqui, certo? Sem nada 25 50 E 100 Tá vendo a chance? Pode perceber que essa barra aumenta E aqui de cima Divinou um pouquinho Tá vendo? Ó lá Certo? Isso na teoria, né? Na prática Às vezes você põe nada E vem dourado, tá? E eu vou aplicar aqui Belezinha? Assim vai Então o que eu faço? Mais uma vez Quando ele é prata Esse aqui é dourado Quando é dourado Eu ponho 100% de Void, ó Certo? Esse aqui no caso Ele é 50 Porque esse aqui é prata, tá? Eu ponho 50 Belezinha? Você entendeu essa parte, né? Então bora Mostrar onde a gente vai Farmar as delíquias aqui Seguinte Vamos lá Uma vídeo rapidinha pra vocês Você viram que o Kong Ele é bem versátil Deixa o jogo solo Vem aqui em Void Em Rap Em Rap Missão de Captura Belezinha? Em média Em média Fazer essa transição aqui Da tela E você começar a partida Captura o alvo Isso aí Eu tô gastando mais ou menos Um minuto, tá? Aqui, ó Aperta ESC Aqui, ó Pra pular rápido ESC Pulou Aperta 1 E aperta 2 Certo? Ó lá Ai, tô no vídeo errada Pera aí Vamos voltar lá Agora Eu não troquei vídeo, né? Calma E também mostrar modo de preparation, né? Que eu esqueci de falar pra vocês Segura aí Segura aí Que eu esqueci de trocar vídeo Essa vídeo aqui Eu uso pra poder fazer Que ele nem fica parado O 2 Ele vai e cai, vai e cai Porque não tem duração nenhuma Vamos voltar lá Deixa eu fazer Essa vídeo aqui, ó Na hora de apertar Esqueci de trocar, né? Então entendeu isso aqui, né? Essa vídeozinha aqui Eu uso pra, ó Ó lá Sobrevivência Beleza? Uso fúria Pra poder trocar lá Com a nossa cerata, tá? E assim vai No caso Eu uso uma missão Uma build de espionagem Focada na duração Tá? É bem fraquinha, tá? Esse modzinho Preparation Esse aqui Você já entra com a energia full Onde você encontra Esse modzinho aqui, ó? É o seguinte Vai ter um NPC Você vai falar Com esse sindicato aqui Vou na maquininha De sindicato aqui Certo, ó Sindicato Esse aqui, ó Hábito do X Vamos lá rapidinho Vamos lá rapidinho lá Vamos lá ver isso aqui, vai Vamos ver o Ferendias lá Ó, tá vendo? Tá bloqueado mais Você pode vir aqui embaixo, ó Visitar Hábito do X Tá, vamos lá rapidinho Já faz completinho, né? Aí você vai estar farmando Isso aqui, gente Você vai ter que formar Essência Vitus Vai ter que formar Essência Vitus Onde você forma Essência Vitus É uma coisa Tudo junto Vamos lá Você vai falar, ó Estamos de frente aqui É esse NPC aqui, tá? Da porta Do seu lado Esquerdo Belezinha? Ó aqui, ó Preparation Tá vendo? Só que ele pede o que? Essência Vitus Onde você forma Essência Vitus Aqui, ó Pra formar Essência Vitus Você vai ter que liberar Todos os planetas Fazer todas as missões Fazer nova guerra Fazer É Um monte de coisa Animã E você vai formar Aqui, ó Em cima, ó Tá vendo? Aqui em cima, ó Deixa eu pegar o alertinha Esse alerta aqui, ó Tá vendo? Abitragem É nele que você forma o que? Essência Vitus Show? Belezinha? Então vamos voltando Tudo, tá? Tô com uma buildzinha aqui Boa pra poder formar Então o que a gente vai fazer, gente? Eu ontem aqui em Void, tá? E eu fiquei aqui Uma hora Fazendo isso aqui, ó Missão de Void Captura Deixa o jogo solo Não precisa ser no aço, tá? Você vai fazer essa missãozinha aqui Pra quê? Eu formei mais ou menos Vamos fazer Eu fiquei conversando Entrando, saindo no mapa E formei mais ou menos 50 relíquias Lich, tá? Das 50 relíquias Lich Tanto pra Karius Pra Seltra E pra nosso Gauss Eu peguei uma média De 6 a 7 relíquias De cada um Belezinha? Vem aqui, ó Aperto 1, tá? Uso 2 E sai voando Então aqui Eu fiz só isso aqui Qual que é a ideia? Você vai só fazer Essa missãozinha Mata o cara do alvo lá E vai embora, tá vendo? Ó Uma coisa Vem cá Capota ele ali, ó Cadê ele? Vai É visível Apertei 1 aqui O meu Kong Tá com a Celta Ele sai matando Os bichos lá E fica mais fácil, tá? Ó Aperta o 2 de novo E vai embora Tá? Vamos pra instalação Como é a primeira missão do dia Eu tô meio frio, né? Mas aí, ó Você pode fazer com o Volt Que também é legal Titânia Perfeita pra isso Só que eu não tenho Coordinação motora pra isso Você vai batendo na parede Enrosca tudo, tá? Não tem muita prática com ela O próprio Gauss Dá pra fazer também Que mais? A nova colocando nos portais Então tem uns off-frames aí Que dá pra fazer isso aqui, tá, gente? Mas eu habituei Já Habituei, né? Habituei não, né? Habituei A usar O Kong Pra fazer isso aqui Dá até mais facilzinho, tá? Ele demora uns 40 segundos Em média 1 minuto Às vezes, tá? Mas é de 50 A 40 segundos Quer ver, ó Ó lá 1 minuto Foi até ruim, tá? E aqui a gente pegamos o quê? Nada Ó, pegou uma Celtra Ó, Celtra Diagrama Tá vendo aqui, ó Show? Então eu fiz isso aqui Durante Uma hora Então eu peguei mais ou menos, né? 50 reliquinhas Belezinha? Agora a gente vai mostrar Na parte também Da nossa Aqui, gente Só vem Lich, hein? Um detalhe Aqui só vem Lich Belezinha? E aqui vem Meso Vamos lá Reliquia Meso Uco, tá? Mesma coisa de Void Vamos fazer Uco também Um eluxinho aqui Aqui vem Meso e Neo Tá? Na missão de cima Eu falhei só Lich Lá só vem Lich Pode fazer Se quiser Vem Lich E também Às vezes vem Ayas Tá, gente? Mas eu percebi Que ali Um detalhezinho Pra quem vai falar Uma Ayas Ali Eu peguei pouquíssimas Ayas Ontem Ayas são itens Que a gente troca Por relíquias Também, tá? Mas isso é um outro Um vídeo de amanhã, tá? Vamos lá Opa Opa Fui rápido demais E passei direto do ponto Não tava passeio aqui, ó Opa, peraí Deixa eu matar você Aqui nesse caso Vem Reliquia Meso e Neo Vou também dar outras dicas Pra ser uma Reliquia Meso, tá? Vamos lá Meu W não enrosca, não Ó E o Kong, gente Você precisa de Ah, eu não tenho o Kong Prime Não precisa Você vai lá no Dojo Do seu clã, tá? Presta atenção No Dojo do seu clã Você vai encontrar o Kong Tá? Pra você fazer E também essa arma Cerata, tá? Belezinha? Você encontra no seu Dojo lá Vamos lá O que a gente veio aqui Reliquia W3 Nada, né? Então, ó Vem o Reliquia Meso Aqui pode vir o quê? Meso e Neo Belezinha? Vou te dar uma outra dica Onde você forma bastante Meso e Neo Só que aí É bom você usar personagens Que dá daniária Eu usaria Pra farmar lá Um Mirage Nuke Pode ser um Equinox Um Volt Também, tá? Seria interessante Que essa missãozinha aqui, ó Essa missão É uma missão de defesa Aqui em Júpiter Certo? O que que é interessante aqui? Júpiter e O Você vai farmar também aqui Sesô Neural Que é legal Exeno Tá? E aqui é o seguinte Cada cinco minutinhos, tá? Você vai pegar a Reliquia Meso Depois mais cinco Que dá dez Meso Com quinze e vinte minutos Neo e Neo Se você vir com uma Com uma Mirage Nuke A gente fez um teste ontem Mesmo cinco rodadas A gente tá fazendo mais ou menos Em menos de dois minutos Um minuto e pouquinho Um minuto e meio Cinco rodadinhas Com elas Belezinha? Agora Reliquia Axe Beleza? Reliquia Axe A gente tá formando aqui na Lua Tá? Missão de interferência Eu tô usando aquela bilhuzinha lá Pra fazer essa missãozinha O que a gente faz? Essa aqui é a missão de interferência Aquela que tem Tem as torrezinhas lá Azul claro Azul escuro Vermelho e branco Show Se você não liberou a Lua Um lugar bacana também Mais de interferência também É em Sedna Deixa eu achar aqui Missão Kappa Também vem aqui Vem Reliquia Axe Show Então é isso aqui gente Tá aqui o nosso farm aqui Por enquanto Eu vou tá formando aí Em live com o pessoal Se você precisa de uma ajuda Aí montar a PTzinha Eu vou deixar aqui pra você A nossa live acontece Todos os dias A partir das oito horas Até as onze Show Ah e eu vou aproveitar Que você tá aqui ó Vou ficar no dois Só pra mostrar uma coisinha Pra você aqui ó Eu vou mostrar o Kong E também a Serata Tá completinha aqui E também a nossa live Tem sorteio Todos os dias Temos também Discord Pra trocar de ideia Tem clã Se você estiver pensando Em um clã aí Entra nas nossas livezinhas Aí dá pra você estar Entrando no nosso clã também Show Ó Chegou aqui Aperta ESC Você viaja rápida Você vai no laboratório Teno Tá Então você vai pegar aqui A parte do seu Kong Você que não tem tá Aqui ó Cadê o Konga Cadê o Konga Aqui ó Tem as partes dele aqui Belezinha E a Serata Ela tá no laboratório de energia Energia não Viagem rápida Laboratório de biologia Tá Essa arma que você viu Que é a Serata Arma top tá gente Vai ser a sete Tá Isso aí Bom farm E precisar de alguma coisinha Com as nossas lives aí A partir das oito horas E até mais Valeu Deixa ela aqui no vídeo Até mais Valeu Tchau Bom farm pro seu O aí Tchau E Tão jogando aí Falou gente Até mais Valeu Tchau